Meu nome é Jair, eu moro no Japão já há quase 30 anos, sou do interior do Brasil e sempre gostei muito de viola, música caipira, né, por a gente ser do interior acho que todos que são do interior gostam, né a gente nunca teve muita chance de aprender e eu acabei encontrando com a professora Marcela na internet entrei no curso dela quero dizer que a distância não é um empecilho pra gente aprender aquilo que a gente gosta, né se tiver vontade de aprender, é uma boa terapia a gente aprende, basta querer vou deixar um pedacinho aqui da música vou mostrar um pouquinho o que a gente vem aprendendo pelo caminho lógico, não tá 100%, né não vamos ser nenhum tchão carreiro, nenhum goiano mas a gente vai conseguir tocar as músicas que a gente gosta e vamos aí pessoal, né, felicidade bom eu dou motivos pra me chamar de caipira mas continuo me tratando de senhor eu não me zando, pois não disse uma mentira pelo contrário, isso até me dava luz tua infância foi lições de faculdade na realidade hoje é grande doutor não tive estudos, minha escola foi trabalho desbravando meu sertão no interior é isso aí pessoal, abraço